Olá, minha ovelhinha, par do Senhor Jesus, estamos aqui no terceiro dia do jejum de Daniel. Estamos aqui nessa montanha, debaixo de chuva, na fé, com fé e de fé em fé. Não tem como Deus não agir quando você age. Deus, Ele só age quando nós agimos. Você sabe a história do homem cabeludo? O rapaz foi no barbeiro cortar o cabelo e o barbeiro o tempo todo, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Deus não existe. Aí o rapaz, mas por que Deus não existe? Ele falou, a honra barbeira, por que se Deus existisse, por que tem tanta gente sofrendo no amor? Por que tem tanto marido saindo de casa? Por que tem tanta gente na miséria? Por que tem muita gente passando fome? Por que tem gente morrendo de muitas doenças? E o barbeiro, e o rapaz estava cortando o cabelo, calado ficou. E quando ele acabou de cortar o cabelo, ele continuou falando que Deus não existe, Deus não existe. E o rapaz já simplesmente pagou, agradeceu o corte de cabelo e foi embora. Quando ele sai do salão, e ele mal chega perto da esquina, tinha um rapaz cabeludo e barbudo. Um cabelo muito grande e muito barbudo. Pior que, muito barbudo, mais do que o seu bispo, viu? Muito barbudo. E, o que que acontece? Ele pega na mão daquele cara e leva no salão de beleza. Onde o dono do salão falou no ouvido dele o tempo todo que Deus não existia. E moral da história, o rapaz chega pra ele e fala assim, vira pra ele, entra no salão junto com o cabeludo e fala assim, barbeiro não existe. Barbeiro não existe. Olha o barbeiro. Uai. Acho que era em Minas Gerais, né? Falou uai. Oxe. Ou foi em Pernambuco. Aí falou assim, Oche. Ou foi no Rio Grande do Sul. Aí falou assim, como que barbeiro não existe se eu acabei de cortar o teu cabelo agora? Como que barbeiro não existe se eu acabei de cortar o teu cabelo? Aí o rapaz continuou, não, barbeiro não existe. Aí ele, mas poxa, eu acabei de cortar o seu cabelo e você vai falar que barbeiro não existe? Barbeiro não existe? Aí ele perguntou, ué, se barbeiro existe, por que que esse homem que tá aqui, que eu trouxe ele aqui, ele tá cabeludo e barbudo? Aí o rapaz, aí o barbeiro falou, é, porque ele não veio, porque ele não veio até a mim ainda. Porque ele não veio até a mim. Porque o dia que ele veio a mim, eu dou um grau, eu dou um trato. Como diz aí hoje o ditado, pô, lá, vou dar um tapa nesse corte aí, vou dar um tapa nessa barba, ele vai ficar bonito, ele vai ficar top, ele vai ficar legal. E é onde o barbeiro pensou. Ah, o rapaz, tá vendo? Assim é Deus. Assim é Deus. Deus, ele quer que nos acheguemos a ele. Deus tá vendo tudo o que tá acontecendo, toda a desgraça no mundo. Essa pandemia, esse Covid, tudo. Mas Deus quer que nos acheguemos a ele. Deus quer que busquemos a ele. Deus quer que nos voltemos pra ele. Deus quer que enxerguemos a ele. Deus quer que reconheçamos que dependemos dele ao acordar, ao dormir. Deus quer que reconheçamos, que reconhecemos que sem ele não somos nada, nada seremos, nada teremos, não chegaremos a lugar nenhum, 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 nenhum. E quando você parte pro que Daniel fez, Daniel partiu pro jejum. Daniel partiu pro jejum. Tá chovendo, hein? Daniel partiu pro jejum, meus ovelhinhas. Daniel partiu pro jejum porque ele usou as armas espirituais. Quando você age a sua fé, você tá usando as armas que Deus te deu. Quando você não age a sua fé, você usa as armas dessa milícia. A Bíblia diz que as nossas armas não são as armas dessa milícia. É forte, viu? Aleluia. Deus tá falando assim, minha ovelha, vamos jejuar. Hoje é o terceiro dia do jejum de Daniel. Vamos abrir esse jejum de Daniel. E eu tenho a segurança que será uma bendição muito forte. Eu tenho a certeza de que Deus irá ser um grande maravilha, grande milagro. Deus vai fazer o extraordinário. Esse ano não vai passar desapercebido. Esse ano não vai ser mais um ano na nossa vida. Não vai. E ainda que pareça difícil, pareça. Por isso, meu velhinho, por favor, eu recebo tantas mensagens, não confesse que tá difícil, ainda que esteja. Não confesse. Não dá esse gostinho pro diabo. Não dá esse gostinho pro inimigo. Não dá ibope pra ele. Ele não merece o nosso ibope. Você entendeu? Entendesse, meu velhinho. Vamos orar. Vamos abrir o terceiro jejum de Daniel. Eu também vou orar pelos colunas dessa obra, os dizimistas dessa obra, aqueles que estão aliançados com Deus. E também vou orar pela colcha. A colcha onde eu e minha esposa estamos nos cobrindo com ela 21 dias. Orando com essa colcha aos 21 dias. E lá já tem vários nomes e datas de nascimento de pessoas que estão fazendo o seu propósito da quebra da maldição, da vida amorosa, da vida sentimental. Você que quer uma quebra de maldição, vamos na fé. Vamos na fé. Vamos orar. Vamos abrir o terceiro jejum de Daniel. Minha ovelhinha, olha, tá muito frio aqui, viu? E tá chovendo demais. Muita chuva e muita benção ao mesmo tempo, eu creio. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, nós abrimos, meu Deus, o terceiro jejum de Daniel aqui, nel alto dela cumbra e desta montanha, Senhor, ressucristo. Eu te peço nesse momento, meu Deus, manifesto o teu poder e faz o milagre acontecer, meu Deus, na vida dessa ovelhinha. Meu Pai, que tem passado grandes tormentas, tribulações, provações, tem passado por lutas, meu Deus, em nome do Senhor, Jesus, eu te peço, dá a vitória para essa ovelhinha, faz o milagre na vida dela, restaura esse casamento, restaura a vida sentimental, restaura a saúde, cura, liberta, liberta essa pessoa dos remédios, dos tratamentos. Pai querido e Pai amado, eu declaro uma bênção especial nessa oração de hoje. Meu Deus, abençoe os trabalhadores, abençoe esse vendedor, comerciante, logista, autônomo, profissional liberal, corretista, esse que trabalha na área da saúde, meu Pai, esse motorista de aplicativo, de caminhão, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, derramando chuvas de bênção, assim como chove aqui, que chuva, venha chover bênçãos, meu Deus, sobre essa casa, sobre essa família, nós abrimos o jejum de Daniel, Senhor, o terceiro dia de jejum, e eu peço a bênção do Senhor para esse jejum, peço a bênção do Senhor, meu Pai, para esse propósito, nós estamos a partir de agora em consagração do caminho da vitória, muito obrigado, eu oro pelos dizimistas dessa obra, consagra o óleo, consagra aquele óleo, consagra aquele azeite, consagra aquele óleo, consagra aquele azeite, meu Deus, e faz o milagre na vida de cada coluna, cada dizimista dessa obra, desse ministério, Senhor, eu abençoo, meu Pai, minhas ovelhinhas, que têm orado comigo todos os dias, que têm crido, meu Pai, que estão vivendo essa fé, eu entrego essa oração nas Tuas mãos, na certeza de que o Senhor já nos honrou e já nos abençoou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, graças a Deus, glória a Deus, minha ovelhinha, você está debaixo de bênção, viu, você não tem ideia do que Tu arrumou para a Tua vida, Tu arrumou bênção, quem planta a fé colhe milagre, quem planta a fidelidade colhe bênção e sem medida, está na Tua mão, depende de mim, depende de você, estou aqui fazendo a minha parte como profeta, Deus também vai fazer a dele, faça a sua, se você não puder fazer o jejum agora de seis às nove, faça de nove a meio-dia, faça de meio-dia às três, sacrifica o almoço, faz de três às seis da tarde, faça de seis às nove, mas não deixe de fazer, você pode também embutir, incluir nesse jejum, jejum de internet, jejum de televisão, jejum de coisas que você gosta também, de entretenimento, vai na sua fé, viu, teu bispo vai descer agora, está muito frio, seis horas da manhã, mas aqui estamos por causa de um propósito, eu tenho certeza que vai vir chuva de benção na sua vida, presta atenção, olha aqui para mim, o seu testemunho será lindo, se prepare para dar o seu testemunho, se prepare para dar o seu testemunho, se prepare para dar o seu testemunho, escreva aqui embaixo agora nos comentários o teu nome, escreva, eu vou dar o meu testemunho, confesso, eu vou dar o meu testemunho, escreva aqui embaixo, escreva aqui, ovelha, só você vir aqui embaixo, comentários, deixa o teu like, deixa o teu gostei, deixa o like, deixa o teu gostei, eu bispo Vinícius, serei profeta na sua vida, compartilhe essa oração para 23 pessoas, já vai na setinha aqui embaixo, senta o dedo, larga o dedo, abençoa a sua família, abençoa os seus amigos, abençoe a todos, viu, muito cuidado aqui, teu bispo está agora descendo, que Deus abençoe a sua vida, minha ovelhinha, um forte abraço, teu bispo te ama, você está debaixo, de uma cobertura, muito forte de oração, Deus abençoe a sua vida, amanhã estaremos aqui de volta, logo mais, 5 da tarde, oração pela vida sentimental, vamos na fé, E aí E aí Obrigado.